Temos aqui uma noite de fados, que é também uma noite de fados de tradição. Três gerações de fadistas que aqui vêm ao mercado da vila e que também eles são a tradição do fado. Como sabem, o fado tem enorme tradição aqui em Cascais e é isso que nós queremos trazer de volta a Cascais. Gosto muito de fado. Eu acho que deve continuar, isto deve ser. Devem continuar porque isto é fantástico. Vê esta pessoa toda e eu disse ao meu amigo, não há problema, deve haver lugar. E eu não arranjei lugar, porque arranjei a lugar cá fora. Porquê que vieram até ao mercado hoje? O mercado era fado. Como é que tiveram conhecimento desta iniciativa? Através do Facebook. Passaram uma semana de férias e aproveitámos para ver aqui, porque estamos muito fados, actuámos também, jogam um bocado de guitarra portuguesa, e a minha filha canta fado, portanto, íamos a apreciar um bocado estas maravilhosas vozes. A parte da Academia de Fado de Vincennes é perto de Paris. Acho que é giro, o ambiente é diferente, é um sítio giro. Também me traz as minhas raízes, a minha avó trabalhava ali na venda do peixe e sinto-me bem aqui. Como é que vê agora esta remodelação deste mercado? Olha, ao princípio eu não gostei nada, agora estou a gostar imenso e acho que foi uma boa obra e está conseguida. O que nós fizemos aqui foi manter as características de um mercado abastecedor, de produtos frescos, é o que ele é, não descaracterizar aquilo que são as tradições deste mercado. O mercado da Vila está aberto todos os dias, fechamos apenas no dia 25 de dezembro, e portanto estão todos convidados a vir a este novo mercado de 63 anos. O mercado da Vila está aberto todos os dias, fechamos apenas no dia 25 de dezembro.